Para que recomece com a Clarice Bonfim, que ele não estava entrando no ar ainda. Beleza? Clarice, seu boa noite, por favor. Desculpe. Clarice Bonfim, que ele não estava entrando no ar ainda. Beleza? Clarice, seu boa noite, por favor. Desculpe. Boa noite a todos. Eu sou Clarice. Responsável por um aluno que é estudante da rede estadual. Estamos hoje juntos aqui para fazer um debate muito importante. E também até para trazer esclarecimentos a todos que estão vendo esse programa. Obrigada pela participação. Boa noite. Meu nome é Gislaine Koslowski. Sou mãe de aluno de escola pública também, escola estadual. E agradeço o espaço aqui aberto para que seja ouvido o nosso lado também dos pais, né? Como participação do futuro dos adolescentes e das crianças. Legal, legal. Marcelo Marcelino, boa noite. Boa noite. Saudações aos nobres combatentes do GEFUR. também do Chico, também do Chicão Somavila, do Ponto da Política. Eu sou o professor Marcelo Gonçalves Marcelino, da Auditoria Cidadã da Dívida Pública de Curitiba. E sempre disposto ao debate necessário da sociedade hoje, né? Estamos juntos aqui. Obrigado, Chan. E obrigado, amigos do GEFUR. Chan, é contigo. Olá, boa noite. Clarice, Gislaine, Marcelo, Chicão. Muito obrigado pelo espaço. Eu sou o professor Chan. Dou aula como professor de Sociologia no Colégio Estadual Asdruba Belegarde, no Colégio Estadual Teobaldo Glettenberg, na região sul de Curitiba. E estamos aí para conversar e debater essas questões importantes que nós estamos enfrentando, né? E os desafios, né? Legal, legal, legal. E eu vou repetir aqui o que eu falei no início, porque ainda não estava logado ao Facebook, né? Que é onde eu dei boa tarde, boa noite, bom dia a todos os participantes, né? E que eu sou o Chicão Subavila, estamos começando o programa O Ponto da Política, que vai ao ar direto da cidade de Piracuara, do estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Piracuara é a capital das águas da região metropolitana. E hoje é dia 28 de julho de 2021. E, como eu falei, já se apresentaram aí na conexão, né? Os professores Marcelo Marcelino e Kim Chan e a mãe, a responsável, Clarice Bonfim, por um aluno, um sobrinho de escola pública, e ela é militante do Jefuro, e a Gilane Croslos, que também é militante, e a mãe de estudante de escola pública e da Frente de Luta. E a pauta de hoje nós vamos falar sobre as pretensões do movimento empresarial, todos pela educação. Esse movimento surgiu, uma ideia dos empresários e tudo, pelo que parece, estão querendo privatizar aí. Mas, esquentando, para esquentar os tamborins, como eu sempre falo, o Marcelo Marcelino está mais acostumado a gente fazer live, enfim, sempre tem um assunto que a gente inicia para dar uma esquentada, né? Veja só, a variante delta do coronavírus, que ela se dissemina, enfim, ela se espalha com maior rapidez, embora não seja tão letal, segundo os técnicos da área médica, que é o da área da pesquisa. Eu não sou dessa área, eu estou dizendo assim. Então, ela é muito perigosa nesse sentido. Ela está na região metropolitana. Tem 20 casos já na região metropolitana. E o governo do estado do Paraná, o que ele faz? Autoriza a abertura de tudo. E os prefeitos e prefeitos da região metropolitana, prefeitos e prefeitas, mandatários, seja lá o nome que quiserem dar, enfim, também começam a amolecer. Não vamos nem usar a palavra flexibilizar. Começam a amolecer, começam a ceder. Eu, no meu entender, já de uma forma irresponsável, né? Ficar autorizando a abertura disso e daquilo, ao invés de quê? Dos prefeitos do Paraná inteiro, mas vamos falar. Os prefeitos, através da SOMEC, da Associação dos Prefeitos, enfim, exigirem do governo do estado, que exija do governo federal um auxílio emergencial para as pequenas, micros e médias empresas e para os trabalhadores precarizados, que, neste país, desde o governo de Michel Temer, acabaram com a lei trabalhista, enfim, e continuam nesse governo e desmantelando tudo o que vem pela frente, inclusive a educação, que nós vamos falar mais aqui. Então, em vez de exigirem esse auxílio emergencial e poder fazer uma paralisação maior, não, vamos abrir, melhorou. Agora, já está menos de 1%, a transmissão é 1,1%, não é 1 para cada 100, está em 9, está em 8, então vamos abrir. Então, é muita coisa. Eu, no meu entender, como pai de família, estou vacinado, minha esposa está vacinada, mas é uma irresponsabilidade com aqueles que ainda não estão vacinados, e outra, hein? Andam dizendo por aí, não sei se é o governo do Estado que manda publicar, não sei, que o Paraná já tem 60 e poucos por cento de pessoas vacinadas. Mentira! Isso é uma mentira. Tem a primeira dose, mas não a segunda que imuniza, então não tem 66% da população paranaense, ou 60%, imunizada não. Tem 16%, quase menos de 20%, mas era isso que eu queria dizer, se vocês quiserem fazer algum comentário a respeito disso, fiquem à vontade, por favor. Clarice, começa. Eu começo. Tudo bem, eu começo. essa questão da alta contaminação da variante delta é uma questão que preocupa muito. Inclusive, os pediatras já estão alertando que o número de crianças e jovens, né, e adolescentes de contaminados cresceu muito no último mês, desde quando os governos estaduais, municipais, têm tentado implementar tanto o ensino híbrido como as aulas presenciais 100%, né, com os alunos em sala de aula, né. O que todos não estão entendendo ainda é que mesmo que as pessoas estejam vacinadas, né, elas ainda podem transmitir a doença e também podem ser contaminados com o vírus da COVID, né. Então, existe aí alguns elementos, né, científicos, né, que não têm se dado muita importância. E uma outra questão é que a questão da 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 COVID, né, quando ela veio, quando a COVID entrou nos países, né, no mundo inteiro e ela começou a contaminação, né, o Brasil não, ele não fez, desde o início, um lockdown necessário, né, sério, para que houvesse ou, para que barrasse a alta contaminação, né. Então, num país onde já tem 550, mais, né, 550 mil mortos, né, a gente tem que ficar preocupado quando os governos querem que os estudantes voltem para as aulas presenciais, né, esquecendo da sua responsabilidade com a saúde pública, né, e também esquecendo que ele vai levar à morte milhares, né, porque não é só o professor que está indo na escola, né, que vai ficar contaminado e pode vir a óbito, né, são as crianças e suas famílias, os professores e suas famílias, os diretores e suas famílias, né, então não se tem esse, essa visão, eu acho que é muito complicado, né, eu acredito que os outros colegas e a Gislaine também tem mais o que falar, né, eu vou dar um pouco de espaço para eles também, porque quando nós adentramos neste tema, né, existe muita argumentação do lado científico contra todo esse pessoal que torna e tornou a educação uma simples mercadoria, né, e querendo derrubar também os setores públicos, né, é isso. Perfeito, perfeito. Qual o próximo, alguém mais gostaria de se pronunciar? Acho super importante o que você levantou, Chicão, porque a questão toda é que o que vem falando agora, o discurso agora é tudo foi fechado, mas na verdade as escolas não foram fechadas, aconteceu uma pandemia, nós estamos numa pandemia, as escolas não foram fechadas, os professores continuam trabalhando, tem aula em casa, o comércio fechou, sim, mas não foi porque do dia para a noite resolveram fechar o comércio porque queriam acabar com a vida dos empresários, aconteceu uma pandemia, em frente a essa pandemia deveria ter sido tomada decisões, né, e estratégias para conseguir sobreviver dentro de uma pandemia, e esse quadro ainda não terminou, a gente ainda está numa pandemia, sim, variantes estão acontecendo, as crianças podem se contaminar, mesmo vacinado, tem gente que, né, porque a imunização tem que ser quando muitas pessoas já estão vacinando, e tem muitas pessoas que não estão querendo se vacinar, isso também é importante falar, uma amiga, eu fui, vi ela na rua esses dias e falei, ah, eu tomei a primeira dose, você já tomou a tua? sabe o que ela disse para mim? Eu? Não, você acredita nisso? Eu não acredito nisso, eu não vou me vacinar, então tem muitas pessoas que também não estão se vacinando, porque há um, 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 todo um projeto aí também dentro de algumas instituições que estão orientando essas pessoas a não se vacinarem, então muita coisa tem que ser falada dentro dessa pandemia, não é só vamos voltar ao comércio, porque quem está falando é quem está vivo, porque quem se foi não tem o que dizer, né? Então, eu acho muito importante a gente falar, sim, a pandemia ainda está aí, é importante você falar sobre ela, sim, não só sobre a volta ou o fechamento. É isso. Então, nobres camaradas, eu quero acrescentar algumas coisas importantes, porque no mundo inteiro o que a gente está observando é que os governantes, junto com os capitalistas, estão ávidos por quererem abrir tudo que possa ser possível nesse momento. Segundo a perspectiva do lucro e a perspectiva dos ganhos a curto prazo, que é típico dos exploradores que estão aí nesse capitalismo espúrio de 2021, que é o ultraliberalismo, na sua forma mais perversa. mais de 100 países, segundo dados importantes de pesquisa, que abriram, só falando da questão das escolas, a questão da transmissão do coronavírus abriu uma perspectiva de contaminação absurda. então, essa questão de retorno às aulas, retorno ao trabalho, como se tivesse tudo normal, entre aspas, é típico daquele negócio que o capitalismo sempre coloca com a publicidade e a propaganda costumeira. A economia não pode parar. E é com esse slogan que muitas pessoas estão morrendo ou ficando adoentadas física e psicologicamente por um absurdo de quererem com a carguela abaixo um regime de exploração no máximo possível, mesmo diante de uma pandemia universal e jamais vista desde a pandemia de 1918 da gripe espanhola. Abra uma perspectiva para o Xã fazer os comentários que acharem necessários. Vai lá, Xã. Estou abrindo o microfone aqui. Então, boa noite de novo. Até não falei que sou militante também do agrupamento Frente Única Revolucionária, junto com a Clarice. Somos parte também da Frente de Luta em Defesa da Escola Pública e Democrática. todos nós aqui numa parceria e essa discussão é muito importante. Há uma ofensiva, uma ofensiva muito grande desde a crise econômica mundial de 2008 há uma ofensiva muito grande dos grandes capitalistas e dos governos associados que representam o grande capital. O sistema capitalista é a circulação, é a produção e a circulação das mercadorias e tratam a vida e a classe trabalhadora e a juventude como parte dessa circulação. Para quê? Para a acumulação do capital. Em meio à crise, a intensificação da exploração é muito grande, como o próprio professor Marcelo falou. E essa intensificação, ela vai desde a exploração mais vil, violenta, que são as guerras que acontecem no mundo de ocupação dos países para retirar a soberania e fazer o controle de todos os recursos naturais, como também aumentar a exploração dos povos. Só que, junto com essa crise econômica mundial e essa ofensiva, veio a pandemia. E daí, aquela fala do ex-ministro do meio ambiente, que na verdade representa a fala do próprio governo Bolsonaro, esse neofascismo dessa família miliciana, neofascista, aliada com os grandes empresários e bancos do país, diz que é a hora de passar a boiada. Então, está passando a boiada não só na destruição do meio ambiente, como também na destruição da educação e das nossas vidas. Escola não é lugar para morrer e adoecer de Covid-19. Escola é para proteger as vidas gerar uma situação de solidariedade e formação da nossa juventude, da classe trabalhadora para conhecimento, para que tenha vida e saiba defender seus direitos. E quando a gente vê essa ampliação da abertura do comércio, a gente vê que, na verdade, a escola está sendo colocada como mais uma justificativa para a ampliação desenfreada dos lucros dos grandes comerciantes, bancos e empresários, ameaçando a vida de todos nós na escola. A gente viu na primeira etapa, desde o ano passado, a ascensão da pandemia, e houve um, como a professora Clarice falou, uma corrida pelo controle, pela contenção, pela verificação da população que estava com o coronavírus, que é o teste, e depois medidas de protocolo, quarentena, depois veio a própria corrida pela vacina e os governos disputando a possibilidade de vacinação da sua população, de acordo com, obviamente, os interesses do próprio processo de rearticulação do capitalismo nesses países, principalmente os países imperialistas. O que acontece no Brasil? é uma situação muito pior, porque aqui não teve nem testagem, aqui não teve nem quarentena, aqui não teve nenhuma orientação séria de distanciamento e protocolos mínimos, chegamos tarde na vacina, a máquina de acumulação do capital tem que funcionar e ela tem que funcionar agora a todo custo ameaçando as nossas vidas. então esse é um desafio muito sério, acho que é por isso que é o motivo da nossa live aqui, a necessidade da união entre mães, como a Gislene falou, a unidade entre a família, a mãe, o pai, o estudante, os professores, os agentes educacionais, as funcionárias, funcionários das escolas e todo o conjunto da classe trabalhadora e juventude que está passando por um momento difícil. Perfeito. Tamborins já aquecidos, né? Então, agora, deixa eu ler algumas participações aqui. Tem aqui Helena Sute, boa noite a todos, está dando boa noite aqui, a Helena. Eli Marçal Morini, boa noite guerreiros e guerreiras. Aqui em São José dos Fiais também tem essa variante. Sim, sim, Eli Marçal, realmente, ela está na região metropolitana, aqui em Piracuara também já tem caso. Jean Nonimato, boa noite, boa noite, e a gente pede para vocês, eu peço para vocês que estão nos acompanhando, que, por favor, curtam a nossa live, curtam o nosso programa e, se puderem compartilhar, compartilhem, para que mais pessoas fiquem sabendo sobre esse assunto tão importante que vamos falar aqui, né? Que é justamente sobre o que pretende o movimento empresarial todos pela educação. Quem são esses todos? Nós vamos saber daqui um pouquinho, né? Então, partindo já para o nosso bate-papo, eu vou ler aqui alguma coisa, Nós já esquentamos os tamborins, como eu falei, né? Pessoal, é o seguinte, a educação no Brasil, todos nós sabemos, ela vem sofrendo um desmonte, como em outros setores também, mas a educação especificamente, que é o assunto de hoje, desde o governo Temer e continua, acentuou-se, né? na linha e no governo Bolsonaro. Para isso, basta a gente ver, analisar, assistir as falas e posições, né? Tomadas pelos ministros que passaram pela educação e o atual também, né? Desde, claro, desde o início da gestão. O que eu descaso com a educação é imenso, é grande. E na rapeira das ações tomadas pelos governos, citados aí, um empurrando o outro, grupos ou organizações se aproveitam e se preparam, né? Para um bote final. E eles vêm se denominando como todos pela educação é o motivo dessa live. E querem o retorno das aulas presenciais a todo custo. Eu vou citar apenas alguns grupos, alguns grupos que estão aqui. A Fundação Itaú para Educação e Cultura, a Fundação Lehmann, Fundação Maria Cecília Souto, Vidigão, Fundação Roberto Marinho, Fundação Telefônica Vivo, Instituto Natura, Instituto Península, Instituto Sonho Grande, Instituto Unibanco, Movimento Colabora Educação, Movimento pela Base, Movimento Profissão Docente. Tudo bem. Eu pediria para vocês, daí, fica a critério de vocês quem vai iniciar a resposta, enfim, o comentário, né? Qual a avaliação que podemos fazer sobre o Movimento Todos pela Educação? Que ele é baseado em sete temáticas. Eu vou apresentar aqui, daí, enquanto. E essas temáticas, elas parecem que convencem, sabe? Porque as temáticas, eu vou mostrar aqui, quem que poderia iniciar aí a fala? Antes, eu só vou mostrar aqui, por favor, deixa eu ver aqui, compartilhar, vamos ver se vai daqui, pá, 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 pá. Está aqui, as sete temáticas, governança, financiamento, terceiro, base nacional comum curricular, quatro, professor, cinco, primeira infância, seis, alfabetização, sete, ensino médio. Que se fossemos ler aqui, reestruturação das regras de governança e melhoria da gestão das redes. O segundo, financiamento mais distributivo e indutor de qualidade. Ele, né? Pois vem aqui, efetivação da base nacional comum curricular em todas as redes de ensino, profissionalização da carreira e formação docente, primeira infância com uma agenda intersetorial, alfabetização e regime de colaboração e nova proposta de escola no ensino médio. Então, o que a gente pode esperar disso aí? Qual a avaliação que é possível fazer todos pela educação desse movimento? Quem que começa? Eu voto em Clarice. Se ninguém quer começar, eu começo. Quer dizer, a gente quer começar, viu, Clarice? Mas eu voto em você que começou primeiro, tá? É bom, então. Eu falo, sem problemas. Então, na verdade, esse movimento todos pela educação, ele já existe há algumas décadas, né? Ele já existe aí, vamos dizer, há umas três décadas, né? Onde começaram por empresários empresários ligados ao setor da educação, né? Que se aproveitaram do nicho, né? Da escola pública sempre ser subjugada e sempre ser colocada a... colocada como um espaço ruim para o aprendizado dos alunos, né? Eles se aproveitaram desse espaço para que eles pudessem lançar as ideias que já existe num acordo, na verdade, já existe um acordo com o Banco Mundial há mais de 30 anos, né? Dentro do... para o setor da educação, onde eles definem algumas regras para a educação nos países da América Latina. Você vê que o Chile, ele já começou há muitos anos atrás e privatizaram toda a educação chilena, né? Levando aos grandes movimentos mais recentes no Chile, né? Para que a educação voltasse a ser pública, né? Lá eles começaram com um voucher, né? E esses vouchers começaram com um valor aí irrisório, né? E que parecia muito atrativo, né? E que os pais, as famílias, achavam que seria melhor mesmo seus filhos estarem em escolas privadas do que em escolas públicas, né? O governo abriu mão, lavou as mãos daquilo que era dever dele. E aqui no Brasil, isso... Eu acho que ele vem bem mais piorado, né? Porque todos os empresários que estão ligados a esse movimento são banqueiros, né? Então, a Fundação Bradesco, Fundação Itaú, Fundação... Fundação... Paulo Lema, né? Então, todos esses são banqueiros. E o interesse deles decididamente não é tornar a escola pública um espaço onde se construa conhecimento e todos saiam a contento com conhecimento suficiente para que possam até dizer não, né? A governantes que possam estar assumindo o país, né? Por exemplo, agora, né? A gente tem um presidente que despreza por completo toda a escola pública e todo o setor público, né? E lança de vários planos de privatização. Todos pela educação, né? Assim como o atual governo, estão se aproveitando da pandemia, né? Para que eles possam lançar práticas ligadas ao neoliberalismo daquilo que é a retirada de direito, né? Com relação à educação pública e criar formas para que haja privatização disso. Então, isso já é uma situação que vem se estendendo há alguns anos, né? Vamos lá colocar umas três décadas aí, no mínimo, né? Já para que o governo, os governos que assumam cumpram com esse acordo com o Banco Mundial, né? E vão retirando aquilo que é constitucional no Brasil e de direito da população e entregando aos empresários que aceitam ficar com esse nicho, né? que no nosso caso é a educação e já a gente já tem problemas com a saúde pública também e agora muito mais forte com relação à educação, né? Então, a gente começa já essa discussão do todos pela educação há três décadas atrás, né? É que agora eles estão se aproveitando da pandemia para que se criem outras condições, né? Não é só o sucateamento da escola pública, é a destruição total da escola pública retirando direitos que são históricos do povo brasileiro, né? Então, a coisa é muito pior do que a gente possa imaginar, né? Dentro daqueles princípios, né? que você leu dos objetivos que eles têm, né? É muito lindo no papel, né? Porém, a gente vem acompanhando alguns estados que já implementaram alguma dessas desses objetivos lindos de morrer no papel, né? E que está voltando mesmo tudo para a escola privada, né? Então, a questão de um programa que foi lançado no estado de São Paulo que chama Programa de Educação Integral, né? Onde as escolas profissionalizantes, as ETECs, né? Historicamente construída para que os trabalhadores pudessem ter uma formação profissional, né? Essas escolas passaram todas para o setor privado, né? Então, o governo abre, lava as suas mãos, com relação ao ensino profissionalizante e entrega a iniciativa privada para que se formem, entre aspas, profissionais adequados para o campo do trabalho, né? Para o meio do trabalho, né? E isso a gente sabe que é uma mentira. A gente sabe que é uma mentira porque existe até uma frase muito utilizada em São Paulo que é o nem-nem. Nem conhecimento acadêmico, nem profissionais para o mercado de trabalho, né? Então, é o nem-nem, nem-nem, nenhuma-nem-outra coisa, né? Então, são algumas situações, né, que a gente tem que fazer o debate para, primeiro, esclarecer a população com relação a esses planos, todos esses projetos. qual é o objetivo real desses projetos e do escola, todos pela escola, né? E, segundo, que essa não é a escola que, essa escola com esses parâmetros e esses objetivos que eles criaram, não é a escola que a gente almeja para os filhos da classe trabalhadora e que vão, né, servir a todos, né? Para trazer aquilo que a gente luta tanto, né, contra a igualdade social, né, que a gente luta contra as desigualdades sociais, né? Então, já começa por esse campo, né? Perfeito, perfeito. Até, pessoal, assim, tem um bate-papo isso aqui, tá? Quando alguém quiser falar, fazer alguma intervenção, que alguém estiver falando, por favor, levanta a mão que eu dou o lance aqui, fiquem tranquilos, fiquem à vontade, tá bom? Isso aqui é um bate-papo, beleza? Professor Chan, o que que teria a falar sobre o, depois dessa explanação aí da Clarice Mofim, né, o que que teria a nos contar aí, qual a percepção sobre esse Todos pela Educação? Então, a Clarice, ela levantou uma questão muito importante, o processo de, né, da Nova República, aí, a questão do próprio processo, né, de redemocratização, de redemocratização, 1984, 89, vem com uma ofensiva neoliberal muito grande, isso vem desde a época do Collor, Collor, depois vem Itamar, depois vem o plano econômico, né, que, o plano real, né, que é um garrote econômico que retirou a renda da classe trabalhadora para financiar a estabilidade econômica, e veio o processo de privatização, e a política de controle dos governos subalternos ao imperialismo, parte desse processo, é isso que a Clarice falou, né, é o controle, né, do financiamento e o controle econômico produtivo e do conhecimento de toda a educação no país, então, o processo de transição de uma universidade baseada na pesquisa, ensino e extensão, por exemplo, para uma universidade operacional, como a própria filósofa Marilena Schaui fala, né, até comentei com o Marcelo um tempo atrás, transformar a universidade, não numa universidade produtora do conhecimento, da pesquisa, que atenda o interesse da maioria da nossa população, mas uma universidade voltada à questão técnica e nem é aperfeiçoamento técnico, mas operacional, para atender questões específicas do setor controlado pelo capitalismo industrial. E mais, já começa a participação intensa do capital rentista em algumas áreas de controle da economia nacional, setor rentista internacional, para que você comece a fazer a formação de profissionais com mão de obra barata, pouco especializado, para atender os serviços. Então, o capital rentista, além de atender o capitalismo industrial, também vai atender a questão comercial de serviços, começa a ampliar a participação de setores nessa área. Com essa situação que vem aí de 30 anos, a gente chega no limite que é aquilo que até eu estava relembrando o geógrafo Milton Santos, ele diz que o latifúndio no país, ele também é controlado pelas montadoras, automobilísticas, pelos bancos, interessante isso, né? A educação é isso, é o processo de, é o outro, o novo processo de controle para a ampliação dos seus lucros. Então, nós temos que destruir a escola pública, nós temos que destruir as universidades públicas, nós temos que fazer com que isso se torne uma terra de ninguém, principalmente da juventude e da classe trabalhadora, acabe com a gestão democrática e você faça a grande entrada, né? Você faça a grande entrada desse, dessas, todo tipo de capital, empresas, né? Todo tipo de interesses para aumentar e ampliar os lucros dessas empresas aí que o Chicão levantou, né? Ali, as associadas, né? Todas elas, né? Vai desde da Rede Globo até a Telefônica, os bancos, né? O Lehmann, que é um dos bilionários do país, associado, e isso é muito importante, que a Gislaine levantou e foi muito importante, aliado a um setor reacionário conservador, negacionista, que lá do outro lado faz o trabalho sujo, que é o de destruir a escola, mas chegar na destruição da família, da juventude e nos seus valores mais essenciais, que é a questão da nossa, da classe trabalhadora e da juventude enquanto um setor importante que tem que ter autonomia, tem que ter conhecimento, tem que ter liberdade para lutar. A doutrina do choque. é a doutrina do choque, é homeschooling, é o controle das igrejas, não generalizo, das igrejas fundamentalistas, negacionistas, neofascistas, que elas querem controlar essa escola sem partido, que quer controlar a infância, aquela infância colaborativa lá, que está lá num dos elementos, essa colaboração é a colaboração para esse setor reacionário, que quer destruir a possibilidade das famílias e da juventude ter um espaço público para conhecimento e vivência. Perfeito. Quem é o próximo? Quem se habilita? Eu voto na Gislaine. Oi! Você quer falar? Eu falo. Eu falo. Posso falar sim. A minha fala é como mãe, né? Só deixa só eu ler aqui uma participação, por favor, desculpe. É do Guilherme, oh, Guilherme Schettert, Schettert, é isso mesmo, Guilherme? Bem, boa noite, Cão. Estamos por aqui acompanhando e prestigiando sua live. Informações e opiniões importantes que estão abordando e que fazem diferença na vida e educação das pessoas. Valeu, um grande abraço para você e obrigado. Se puder compartilhar, Guilherme, a nossa live, eu agradeço muito. Por favor, Guilherme. Oi. Então, a minha fala mesmo é como de mãe para mãe, né? De mãe para pai, de mãe para tio, de mãe para responsável de aluno, para que a gente possa abrir nossos olhos, conversar com as pessoas, buscar informação para a gente saber o que estão fazendo com nossos filhos. Pedir a opinião, como eu vi num podcast que mandaram para o meu filho, pedir a opinião do adolescente sobre o que ele vai querer da vida, é muito fácil saber o que o adolescente vai querer da vida. Nós, pais, temos que participar do que eles estão querendo ensinar, sim, de qual é o projeto. Eu, meu filho, está no primeiro ano do ensino médio, a minha intenção era que meu filho estudasse os três anos com todas as disciplinas completas para ele poder participar de um elenco, ele poder fazer um vestibular, fazer uma faculdade, poder trabalhar, sim, porque o que meu filho sabe desde pequeno é que ele vai ter que trabalhar, ele vê que eu trabalho, ele vê que o pai trabalha, ele sabe que o caminho é esse, mas ele tem que saber que esse é um caminho, não é para a vida toda. E o que está me parecendo é que eles estão querendo que meu filho seja escravo, aprenda só a apertar botão, aprenda a ser mais uma máquina, porque só colocar robô numa fábrica eles já viram que não vai ter como, vai ter que ter alguém para comandar o robô, mas é só para apertar o botão e nada mais. Falar para o meu filho que é importante ele com 16 anos aprender a mexer numa planilha de Excel, sim, é muito importante, mas não é só isso, ele precisa estudar estatística, ele precisa saber mais, não é só fazer uma planilha, não para por aí. E se no ensino médio, que é onde ele precisa ter uma formação humana, ele não vai ter essa formação humana, porque o pouco que eu vi, porque a gente vai tentando buscar informação, porque meu filho está na escola, mas eu não tenho informação nenhuma do que está acontecendo, do que vai acontecer, de que está tirando matéria, eu soube no início do ano que meu filho não ia ter aula de português, mas por que? Eu não sei, ele está no primeiro ano, mas ele não tem aula de português, por que? Eu não sei. Então, os responsáveis pelos alunos, pelos pais, a gente não tem que ter medo e nem aceitar o que querem impor, a gente tem que perguntar, a gente tem que questionar e saber, não aceitar tudo e entender que o plano é sim, é para criar, fazer dos nossos filhos escravos, aceitarem o trabalho e pronto, porque o que a fala é só essa, ensino profissionalizante, profissionalizante. Onde a sociologia e a filosofia ficam de fora aí, né? Ficam de fora, e o meu filho é um adolescente, ele tem questões, ele vê jornal, ele vê, ele tem amigos negros, gays, que gostam do Bolsonaro, que não gostam do Bolsonaro, que são agressivos, que não são agressivos, ele tem questões, ele tem questões físicas, biológicas, ele tem questões, e a escola é para isso também, não é só para criar meu filho um profissional, uma máquina, ele não é uma máquina, vai chegar uma hora que ele vai pifar se ele for uma máquina só, ele vai ser estressado, ele vai, ele viu um pouco do podcast lá que mandaram, ele ficou apavorado, ele falou, mãe, mas o que que vai ser os adolescentes tem que se aproximar também e tem que falar, tem que, a gente precisa desse diálogo, mais pessoas precisam se aproximar para dialogar, nós não somos contra a um ensino profissionalizante, a um tempo integral, nós não somos contra isso, porque a maquiagem é muito bonita, só que não é exatamente isso que vai acontecer, e a gente precisa abrir os olhos e estar junto, porque a coisa está acontecendo, e a gente precisa acompanhar e transformar, somar, se a gente só ficar quieto e ver a coisa acontecer, depois não adianta reclamar, a gente tem que estar junto agora, poder dizer, não, assim, então vai, mas a gente quer isso também, a gente quer outra coisa, e estar junto e acompanhar, precisamos disso, cada vez mais. Perfeito, antes do Marcelo Marcelino falar, eu vou deixar aberto aqui o espaço para que, caso tenha um grupo de alunos que queiram, de alunos, de estudantes, que queiram participar de uma live, para que eles tenham a oportunidade de se expressar, de se manifestar, como que eles estão vendo a educação no país, o espaço aqui está aberto, ok? Marcelo, Marcelino, é com você. Bem, nobres companheiros e telenautas que nos seguem, bem, eu gostei muito da fala da Gislaine, porque ela vai de encontro aos anseios de boa parte da classe trabalhadora, das comunidades escolares e estudantes. Vejam bem que o novo ensino médio, também aproveitando a deixa da Clarice, ele não forma, o aluno formar no sentido, digamos assim, mais superficial do termo que seja, só para a gente compreender algumas trajetórias mínimas. Ele não forma o aluno nem para o vestibular, não forma o aluno nem para a capacitação técnica profissional, aspas, por mais esdrúxula que seja, por mais rudimentar que ela seja, porque é isso que a Gislaine falou mesmo, ela é uma formação que não serve nem para o rudimentar da classe trabalhadora, ele não atende nem essas necessidades mínimas da exploração capitalista, vejam só o absurdo da coisa. E também, não menos importante, ao contrário, mais importante que os outros, nem, 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 constrói a formação do aluno socialmente crítica necessária para a vida em sociedade. Então, não forma para o vestibular, não forma para o trabalho, por mais absurdo que seja esse trabalho, e não forma o aluno no seu caráter crítico, social, político, filosófico, cultural, nas suas dimensões mais subjetivas, complexas e necessárias para a vida em sociedade. Então, no novo ensino médio, aspas, novo ensino médio, poderíamos substituir para o esdrúxulo ensino médio, de forma pejorativa mesmo, essa carga pejorativa que é o que ele representa, e o que é o todos educação para esse novo ensino médio, porque quem banca o novo, aspas, ensino médio é justamente o todos pela educação, que é um grupo empresarial e também do mercado financeiro. O mercado financeiro, que todos nós sabemos, é o que mais explora a sociedade no mundo capitalista, porque ele não explora diretamente o trabalhador no sentido da exploração da força de trabalho, mas ele suga da força de trabalho através da retirada do orçamento público estatal para o financiamento dos negócios, dos empreendimentos, da acumulação capitalista do mercado financeiro. Então, nós estamos numa situação seríssima no Brasil, isso é um problema mundial, que a Clarice também comentou, o Fundo Monetário Internacional e outras agências multilaterais, transnacionais e internacionais, vem bancando há muito tempo o chamado Todos pela Educação das formas mais variadas possíveis. Mencionado também foi a questão chilena, que começa aproximadamente uma década antes do Brasil, já no início do governo Reagan nos Estados Unidos, que tem como Paulo Guedes, da escola de Chicago, também da escola do Milton Friedman, liberal, também conhecido do Hayek, que é um economista liberal austríaco, que criou essa escola do neoliberalismo, do ultraliberalismo, que estamos vivenciando agora, experimentando a duras penas. Lá se privatizou a previdência muito cedo, se privatizou a educação, se privatizou uma série de outros recursos públicos necessários e urgentes para a população, os básicos, mínimos necessários, civilizatórios, foram privatizados de forma absurdamente reacionária. Então, a doutrina do choque, o laboratório chileno, ele não foi utilizado da mesma forma que no Brasil, mas ele foi introduzido no Brasil de uma forma peculiar a nós aqui, e que na verdade estamos sofrendo consequências tão ruins ou piores do que o Chile hoje. Só que sentimos menos, porque não foi tão de forma repentina como aconteceu no Chile, está acontecendo aos poucos em doses homeopáticas e agora com a pandemia ele está se acelerando ainda mais como é típico do ultraliberalismo nas crises sanitárias e pandêmicas universais como vivenciamos agora. E o todos pela educação nós estamos investigando também na Auditoria Cidadã da Dívida Pública Nacional e também em Curitiba com parcerias diversas com as coordenadoras e coordenadores do Rio de Janeiro, Mato Grosso, Alagoas, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e descobrimos que a privatização do saneamento básico ano passado por exemplo, nós encontramos várias empreiteiras associadas a grupos do mercado financeiro que adquirem empreiteiras para tomar em conta do saneamento básico. Bradesco e Itaú já compraram empresas de engenharia para a privatização da água. Assim como o mercado financeiro está comprando setores educacionais do ensino básico e também do ensino superior no Brasil tornando uma situação de concentração de mercado ainda mais virulenta, ainda mais reacionária, mais espúria por parte desses grandes conglomerados econômicos financeiros nacionais e internacionais associados. e agora já com o novo ensino médio e com a pandemia com o ensino remoto tornou-se uma desculpa para acelerar ainda mais o processo de privatização colocada a fórceps para a sociedade brasileira sem nenhuma discussão como de costume nobres camaradas. e os capitalistas não estão brincando eles estão jogando muito sério esse jogo de cada vez mais avançar suas fileiras de acumulação reprodução e ampliação do capital a qualquer custo as duras penas da população que está sendo maltratada está sendo vilipendiada por essas políticas econômicas governamentais e essas novas reformas aí colocadas de goela abaixo para a população brasileira e aí o Xan já comentou muito bem também a questão da acumulação de capital aí que é evidente agora nessa fase crítica do Brasil com o bolsonarismo e seus asseclas de plantão e ocasião que o Congresso Nacional com o Centrão que não é de hoje que já nasceu lá na ditadura civil militar empresarial no Brasil está fazendo um acordo que sempre fez por cima e pelo alto com as elites e a classe dominante brasileira eles querem um filão de mercado e querem ser os lobistas do mercado da vacina do mercado da educação do mercado do saneamento básico e qualquer outro mercado que seja mesmo que as custas da vida lucrativo para esses grandes grupos empresariais essas corporações de sempre em colunio com o imperialismo norte-americano e outros grandes países consorciados e aí eu coloco novamente a questão para a gente discutir o que fazemos na oposição se nem mesmo no governo do PT com o secretário no caso ministro da educação Fernando Haddad o torço pela educação também ele foi de certa forma prestigiado naquela ocasião de forma bastante nefasta e negativa ao meu modo e esse tipo de coisa em governos populares progressistas também não podem ser aceitos de uma forma a passar a mão nesses grandes grupos que estão abocanhando a educação do país mesmo que as custas da miséria e do povo brasileiro então por hora não vou me alongar tanto porque tem mais companheiras que querem também desdobrar para essa nossa grande discussão aqui legal como são quatro comentaristas dos bons eu peço vocês puderem ser um pouco mais sucinto pelo não que esteja ruim tá ótimo pelo tempo olha isso nós estamos com 53 minutos de programa já e cada um falou uma vez alguma coisa assim né mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês e esse movimento todos pela educação ele está conseguindo convencer os pais e mães como é que os pais estão vendo é possível fazer uma análise como que os pais estão vendo esse movimento eu voto na Clarice ou na Gislaine eu fiz uma análise algum tempo atrás né e essa análise me fez crer que em estados e municípios onde houve um processo de industrialização e um processo de desenvolvimento um pouco mais acirrado e as escolas optaram tanto seus municípios quanto estados optaram por fazer programas criar programas que fossem críticos e progressistas né atualmente os pais não estão gostando da questão do voucher e nem do governo lavar as mãos com relação aquilo que é dever dele né que é fornecer a escola pública laica e de qualidade né então eu vejo que em alguns estados né em alguns municípios isso tem avançado nessa discussão né então o todos pela escola acaba sendo excluído né e as prefeituras os municípios e estados acabam fortalecendo uma educação crítica e progressista né porém né aí eu vou entrar no estado do Paraná né que é uma análise que eu fiz com relação a todos pela educação o escola sem partido e a questão fundamentalista de não se não se utilizar o termo gênero nas aulas né então nessa análise em termos de Paraná eu vejo que aqui a população sim a população aceita tanto que aceitaram a escola cívico-militar né e essa essa situação de vouchers existe ainda uma ilusão de que as escolas privadas elas vão oferecer aos seus filhos né uma uma formação acadêmica maior né mais consistente né e isso a gente tem feito algumas análises também de que não é real né mas por que que isso acontece no Paraná porque o Paraná ainda tem uma sociedade extremamente escravocrata e rural e rural então ainda não se quebrou essa 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 esse preconceito né de que a escola pública deve avançar atendendo aos filhos da classe trabalhadora e a todos aqueles que nela estiverem né independente de classe social né então aqui não se tem essa ideia ainda se tem a ideia de que o professor da escola pública é mal formado tem uma péssima formação e não é verdade né ainda se tem a ideia de que é numa escola pública numa escola privada né numa escola particular é os professores tem uma melhor formação e a própria condução da formação dessa criança desse estudante será melhor né e é uma questão ilusória né a gente vê que muitas vezes o professor que trabalha na escola pública também trabalha na escola privada né é o mesmo professor né é o mesmo professor que muitas vezes trabalha no município no estado e na particular né então existe aí ainda uma ilusão mas também causada por essa por essa situação de colocar que o capitalismo né ele é o salvador da pátria né ele vai trazer os melhores os melhores para para o mercado de trabalho né é uma ilusão porque na verdade o que o neoliberalismo está fazendo é destruindo tudo né e todos os setores públicos agora aqui no Paraná eu vejo muita ilusão né até mesmo de famílias pobres muito pobres de que a escola privada ela vai oferecer um melhor serviço né a escola não é uma prestadora de serviços né mas que nós vamos a escola privada vai ter um melhor serviço do que o a escola pública né o estado do Paraná seria um estado conservador mesmo né é um estado conservador né é de muito escravocrata ainda né e ele não perdeu esse ranço né do rural ainda não perdeu infelizmente o estado do Paraná ainda não perdeu esse ranço rural e essa e essa questão escravocrata né a gente pode olhar a questão do preconceito né as questões étnico etnico-raciais né que existem dentro das próprias escolas privadas muito muito maior isso e dentro da própria escola pública né então e esse todos pela escola pela educação né é um movimento extremamente conservador e extremamente preconceituoso né porque ele sai ele sai um nome aqui desculpe se não eu me perco aqui que passa Maria Heleno Alisson Faria o professor Rafa Pires de Melo está conosco a Luciana Antunes desculpe pode continuar se não é que se não eu me perco aqui desculpe é então é essa essa questão da do todos pela educação né é uma falácia é exatamente para estar implementando todos os 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 projetos neoliberais nas escolas então o aluno vai sair da escola pública nem nem né ele vai sair da escola pública nem nem mas sem emprego sem uma formação adequada acadêmica e sem perspectiva alguma porque o neoliberalismo conforme for caminhando ele vai fazer isso ele vai arrastar ele vai destruir não construir 10 tá mutado o chicão desculpe desculpe eu vou pela questão do tempo eu vou emendar aqui duas perguntas né por exemplo nas escolas públicas enfim nas nossas escolas elas 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 estão com espaços adequados para receber os alunos e alunas para aulas presenciais e também quanto a a precaução em relação a crise sanitária ou a pandemia né a vacinação está atingindo a todos e todas os trabalhadores e trabalhadoras da educação ou há uma previsão de vacina para os alunos também para essa volta que o mercado digamos assim todos pela educação é representante do mercado desse tal mercado invisível né a coisa dessa coisa invisível o mercado o mercado todos os dentistas né esse é o mercado eles que evitam o que é o que não é o que pode o que não pode né então é mais um assunto que eu trago aí para vocês por favor Xan agora voto em você também voto no Xan então também vou votar então é unanimidade né eu não posso ter nem o voto Minerva né porque é só minoria aqui então eu digo para vocês o seguinte esse contexto do Paraná é um contexto da situação política nacional aberta em 2018 é claro que muito disso já existia a gente não pode dizer que é uma coisa que aconteceu o conservadorismo reacionarismo racismo esse racismo né essa mentalidade colonial escravocrata que já né que nem a república conseguiu superar na verdade ela reorganizou da pior espécie possível né inclusive gerando muita violência inclusive né a síntese né que todos viraram assalariados com os requintes de crueldade do sistema de mentalidade escravocrata colonial então isso tem uma consequência em São Paulo por exemplo é evidente né que as diversas os diversos governos do PSDB também fizeram estrago enorme por quê porque tanto no Paraná como em São Paulo tem uma classe média e essa classe média a gente sabe qual é o papel até o Marcelo sempre levanta nos seus artigos nos comentários na rede social né essa questão da classe média né ela fica entre a classe trabalhadora como o Marques diz né entre a classe trabalhadora e a burguesia então ele tem medo de ficar pobre e virar trabalhador mas sempre tem a expectativa de ficar rico no final das contas né é o novo neném né nem proletário nem burguês fica no meio né amedrontado extremamente conservador tentando girar a roda da história pra trás temendo os pobres com inveja dos ricos mas sempre pisando mais nos pobres né então essa essa é essa é a classe média que né essa classe média teme o pobre teme o pobre e inveja os ricos isso eu tô parafraseando o Marques né na verdade esse é né eu tô parafraseando o Karl Marx né e bem isso mesmo então esse projeto ele vem com tudo já foi com tudo em tudo que é lugar desde as grandes privatizações da década de 90 agora tá vindo com tudo pra escola qual é a realidade da nossa escola né milhares de funcionários e funcionários demitidos né não há concurso público que não tem mais carreira a terceirização bem mal feita porque nem licitação teve os terceirizados não tem as mesmas condições de trabalho quanto menos de salário dentro da escola não estão preparados consequentemente que não é culpa deles né porque o próprio processo de terceirização né não permite que eles se insiram dentro da educação da escola pública dentro daquele modelo que a gente luta que é da gestão democrática coletiva de co-participação para se proteger para se proteger da pandemia então é o setor mais fragilizado porque ele corre risco de adoecer e morrer né que é o trabalhador terceirizado que está vindo agora para a escola na minha escola por exemplo esses dias não tinha água teve problema hidráulico e né o governo continuou exigindo né a secretaria do núcleo de educação exigindo que tivesse aula mesmo sem água né a variante delta né ela é 60% mais contagiosa numa situação em que a faixa dos idosos já há uma discussão de que tenha que tomar a terceira dose né a faixa vitária que já tomou a segunda dose e a comorbidade na minha escola só duas dois professores uma professora e um professor tomaram a segunda dose sem o tempo necessário da imunização todos os outros apenas uma dose tem alguns professores mais jovens que não tomaram nenhuma dose e a ampla comunidade principalmente estudantes nenhuma dose então das né a que distanciamento e protocolo vai conseguir resolver um problema com uma variante que está aí né como todos vocês falaram que é altamente contagiosa as máscaras que tem disponíveis na escola é a máscara de pano já faz muito tempo desde o ano passado inclusive que se faz a discussão sobre a máscara PFF2 no mínimo né e ela não é uma máscara mágica que você coloca e fica ali ela também ela tem um nível de proteção de acordo com a situação que você enfrenta de aglomeração e tempo disponível dentro de um processo de aglomeração o governo pretende né colocar todo mundo na escola por enquanto mas é só uma questão de tempo não tem mandado todos os estudantes para a escola mas a intenção do governo é colocar todos os estudantes dentro da escola hoje por exemplo tem escola que tem turmas em forma de rodízio com 12 15 estudantes tem alguns que diz até ah mas se ele está ali na porta vai mandar ele de volta não deixa entrar e nem é a culpa de quem está falando para entrar e nem para o estudante que foi a culpa é que o governo propõe um absurdo desse né e daí nessa situação de caos de Deus nos acuda vai todo mundo para dentro da escola sem protocolo sem distanciamento sem as vacinas aí que a gente já falou então é fechadinho para a terceira onda né a terceira onda com a variante delta é gravíssima a situação que a gente está enfrentando ah e outra coisa esse plano é o plano como nós estamos discutindo aqui ser um plano fechado também do pessoal aí da educação para todos né que educação é essa né só se for a educação que ganha muito dinheiro para todos eles que estão associados aí né os bancos né e esses aí estão junto com escola sem partido com escola militarizada com com todo tipo de setor fundamentalista negacionista vamos abrir vamos ferver e vamos deixar a nossa juventude morrer porque o risco maior é da juventude que não tomou sequer uma dose e qual é o plano de vacinação da juventude aqui agora pouco eu fiquei sabendo que tem 130 mil doses no Paraná a nova chegada de doses né 130 mil doses para a primeira dose se eu não me engano então é muito complicado a situação que a gente está enfrentando eu não posso esquecer que tem uma pessoa muito importante que faz parte do todos pela escola a irmã do Paulo Guedes a irmã do ministro da educação muito bem lembrado Clarice ministro da economia aliás isso o Paulo Guedes aquele mesmo da doutrina do choque no Chile lá né o homem que aplicou lá as barbaridades nefastas do capitalismo amando dos Estados Unidos da América no governo Reagan na primeira versão 1980 Chicão você está mutado Chicão eu estou eu estou vendo o Facebook a minha página mais o WhatsApp pô a gente se aperta aqui viu então caiu de novo teu áudio Laura ele está caindo deixa eu acertar de volta agora vai mas então nossas escolas não estão preparadas então adequadamente né para receber os nossos alunos o Jean falou agora pouco que falta até água né mas papel higiênico sabão sabonete né vacinação para os professores e para os trabalhadores da educação os auxiliares o pessoal operacional enfim não é possível voltar com com garantia sanitária dessa forma né olha nem os países desenvolvidos nobre Chicão e camaradas estão dando conta porque uma pesquisa recente foi feita e mais de 100 países que retornaram às aulas na Alemanha Estados Unidos Israel e que até esses dias ficava bastante entusiasmado com o seu processo de vacinação assim como os Estados Unidos agora está percebendo o tamanho da encrenca né eles estão com medo de que realmente a contaminação aumenta em escala ainda muito maior né mesmo com a vacinação na primeira dose já muito adiantada e até de segunda dose em alguns países mas mesmo nesses países desenvolvidos nobres eles estão voltando atrás em relação às restrições em relação às mínimas condições necessárias para o ambiente escolar ser aspas normatizado mesmo em países desenvolvidos aqui no nosso caso nós temos uma condição totalmente adversa a isso como já mencionado pelos colegas e no estado rico como o Paraná detalhe o estado rico como o Paraná o quinto mais rico da federação assim como Curitiba a quinta cidade mais rica do Brasil nós temos condições sanitárias e infraestrutura péssimas para quem já esteve na escola durante quase 30 anos da minha vida profissional e conhecendo escolas mais de 40 escolas que eu dei aula na rede pública estadual de ensino lá desde que comecei a trabalhar na Fundepar em 1993 depois fui para a sala de aula não parei mais até recentemente e tem essa experiência de muito tempo as escolas públicas mesmo uma cidade rica como Curitiba ela também tem a contradição da desigualdade brasileira de um lado o rural o atraso em certos aspectos e do outro lado o urbano desenvolvido em muitas coisas mas atrasado nas suas formas mais necessárias em relação às demandas populares básicas como é o caso da educação por exemplo eu só queria colocar aqui que também um detalhe é que às vezes a gente não manda os nossos filhos para a escola numa pandemia porque os hospitais em colapso as escolas também elas esse contato propaga outras doenças viroses e gripes agora no frio e tudo mais que cair se machucar enfim demanda de usar o serviço público que não está podendo receber pessoas que estejam precisando então isso também é importante nossos filhos não estão podendo se expor nem a covid nem a qualquer outra doença porque os hospitais não estão podendo receber essas ainda precisar de um hospital para chegar lá ainda ser contaminado porque é um local que está com um foco maior então é tudo isso em conta perfeito perfeito vamos falar um pouco sobre o decreto estamos quase chegando ao final daí vou pedir para vocês comentarem o decreto 9057 de 2017 do governo Temer instituiu a nova base curricular e o ensino à distância nas três esferas de governo que vai do ensino especial até universitário e autoriza que instituição de ensino se associe a qualquer pessoa jurídica com estrutura de ensino certo só que após esse decreto aprovação desse decreto Jorge Leman comprou o que? 50 escolas ou mais como que vocês analisam o que significa isso? já foi falado um monte aqui é claro que os caras querem dinheiro isso e aquilo mas logo após esse decreto será que esses caras financiaram parte do congresso nacional para aprovar esse decreto nessas condições ou eles têm boas intenções para com o Brasil? vamos lembrar o seguinte camaradas que a grande maioria dos congressistas lá na Câmara no Senado são lobistas não só da educação mas de grupos empresariais mais variados possíveis tanto é que nós temos a bancada evangélica a bancada da bala a bancada dos banqueiros a bancada do latifúndio na verdade boa parte desses camaradas aspas que estão lá no congresso eles representam grandes conglomerados instituições nacionais e estrangeiras e quando não são representantes dessas instituições através dos lobbies assim como é nos Estados Unidos da América a diferença é que lá nos Estados Unidos os lobbies são institucionalizados são legalizados aqui no Brasil não são eles acham até bom porque daí eles podem continuar fazendo seus negócios as escusas mesmo bem disfarçadinhos bem no seu cantinho costumeiro nos bastidores e quando não são representantes eles mesmos são representantes da classe dominante eles mesmos são os empresariários que estão lá no congresso eleitos pela população manipulada infelizmente pela ausência de conhecimento informação pela ignorância por vários aspectos inclusive aqueles mencionados aqui que a educação poderia trazer quem sabe uma possibilidade de acesso melhor a crítica social e política tão necessária para que esses grupos empresariais essas elites políticas jurídicas e essa burguesia nacional estrangeira não se colocassem tão adiante nos seus negócios em relação em detrimento da população no geral então na verdade o que o Leman está fazendo como o homem mais rico do Brasil não vamos esquecer isso o Jorge Paulo Leman é o homem mais rico do Brasil é um sujeito que tem muito dinheiro e ele não está sozinho como já mencionado pelos camaradas aí ele está com muita gente associada a esses grandes interesses da educação está nos acompanhando aqui também a Laura Kubis eu entrevistei ela alguns meses atrás aí também ela é odontóloga trabalha na rede municipal de Curitiba então alguém mais fazer algum comentário sobre sobre a situação da compra das 50 escolas mais de 50 escolas isso só pelo pelo grupo do Leman né o que vocês acham disso inclusive só um comentário tem instituições de ensino que estão nas bolsas de valores por aí camaradas estão no mercado financeiro com ações na bolsa de valores sobre o decreto também ah sim abra a palavra para os demais companheiros sim está aberto então esse decreto que modifica o ensino médio né só coloca maior a desigualdade né daquele que vai para uma escola entre aspas privada né e que não seja uma escola confessional né e aquele que está na escola pública né porque redução de disciplinas né da grade curricular redução da jornada porque aí não tem só o problema da questão da da redução do currículo né tem a redução da jornada de trabalho do professor né por exemplo os professores de sociologia e filosofia que já tinham só duas aulas semanais eles agora vão com uma aula semanal né então existe toda uma há uma redução na carga na jornada de trabalho desse professor e também uma redução salarial para o professor continuar com a sua jornada ele tem que pegar mais de uma escola ele tem que pegar se antes ele tinha 50 alunos agora ele vai ter 100 né o desgaste e a propensão a esse professor adoecer é muito maior fora que no Paraná os professores a maior parte são PSS são contratados esses professores muitos deles filosofia história sociologia ficaram sem aulas né tem um grande número de professores dessas áreas que ficaram sem aulas por isso falando com relação a redução é da grade curricular né e aí tem a discussão também daquilo que é que aí depois a gente é um outro debate né que eu acho que hoje não dá tempo que é aquela questão daquilo que é a educação integral e aquilo que é escola em período integral né em São Paulo nós tivemos uma experiência de escola integral né onde o aluno simplesmente ficou encarcerado virou uma fundação casa a escola né porque primeiro não haviam professores né pra todo o período que o que o aluno ficava ali naquele naquele ambiente e segundo hoje existe a contratação daquele que tem notório saber que a gente sabe de lá de onde saiu da onde onde se formou e se se formou se tem alguma formação acadêmica lá eles colocaram oficineiros né então assim trágico isso é trágico né exclui a criança socialmente né além de excluir socialmente ela exclui da real construção do conhecimento dessa criança né então esse decreto eu ainda não consegui ler até inteiro né mas ele não é benefício ele é um prejuízo pra escola pública ele é um prejuízo pro profissional que trabalha nela ele é um prejuízo pro estudante né não tem nada que a gente possa realmente dizer assim olha isso aqui é é ainda nossa não tem um monte de coisa mas isso é válido não não é válido né eu acho que o Xan tem alguma coisa pra dizer também sobre o decreto eu só quero fazer um só um momentinho nós já estamos com uma hora e vinte e três minutos pode ter certeza nós vamos fazer tá dando tá dando retorno alguém já nós vamos fazer outro programa pra falar sobre sobre a escola integral e enfim né e nós vamos fazer outros programas aí porque realmente o assunto requer tempo mesmo eu pediria então pra que vocês fizessem suas considerações finais aí em dois minutos cada um por favor e e claro pode abordar aí alguma alguma coisa que queiram completar aí tá bom quem que começa então por favor até eu peço desculpa pra vocês mas o tempo tá esticado não tranquilo eu só queria fazer um adendozinho aquela hora agora há pouco e já faz pedida é eu acho que o seguinte eu acho que quando você falou no decreto o decreto da abertura é das horas e da da não restrição a utilização do comércio dos serviços públicos em geral né não era do decreto da educação em particular é isso mesmo Chicão tá mutado querido o governo temer naquele decreto instituiu a nova base curricular ah ok e eu ensino a distância ah não eu tava confundindo com outro decreto da abertura que deu hoje né Curitiba por exemplo abriu agora terminou aquele horário que era o horário toque de recolher que é uma coisa meio que totalitária absurda só o nome disso daí já é complicadíssimo e agora as instituições o comércio em geral pode funcionar também de madrugada sem restrição claro tem restrições pro número de pessoas mas não para o horário mais então isso foi colocado hoje pela prefeitura de Curitiba e agora em relação ao novo ensino médio que na verdade eu já tinha comentado pelo menos alguma coisa por cima eu quero encerrar minha participação dizendo o seguinte que a tendência daqui pra frente é que para pais e mães que estejam me escutando nos escutando aqui a tendência é que nós tenhamos cada vez menos disciplinas teóricas críticas das áreas de humanidades e mesmo para as áreas chamadas técnicas o nível do conteúdo ele é fraquíssimo e na verdade é uma desconstrução até do que já era ruim ou que pelo menos não era o ideal que era o ensino tecnicista que era uma coisa dos anos 70 e 80 que agora foi resgatada com uma intensidade mais pejorativa ainda mais negativa para os estudantes para a formação dessas pessoas ainda na sua fase da infância para a adolescência é muito terrível o que está acontecendo e como nossos camaradas estão comentando daria um outro programa aqui bem maior sobre isso porque tem muito assunto para a gente tratar e quero dizer o seguinte para deixar minha última mensagem aqui é que nós da frente de luta estamos a todo vapor ou pelo menos essa nossa intenção para a gente lutar para que as escolas não reabram para que a gente tenha uma condição mínima aceitável de retorno mas muito para frente ainda está muito incipiente essa decisão autoritária do governo estadual e nós queremos chamar os sindicatos que saiam à luta e larguem os pijamas os seus edredons de casa e saiam para lutar junto com os trabalhadores da educação para que a gente construa de fato uma política alternativa essa que foi implementada a força pelo governo estadual o governo Ratinho Júnior e nós não queremos isso nós queremos chamar os sindicatos para sua responsabilidade política e a sua atividade sindical abrir os sindicatos esses sim tem que estar abertos para atender os trabalhadores que necessitam e lutar pelas causas das comunidades escolares e dos estudantes porque ele responsabilidade sim de um sindicato da educação lutar pelos profissionais da educação e também pelas comunidades escolares e estudantes ao seu entorno porque não faz sentido algum a gente fazer uma luta isolada de uma categoria sem levar em consideração os estudantes e as comunidades escolares em seu entorno então por enquanto eu me despeço um abraço a todos sucesso na empreitada que não é fácil não está sendo fácil para ninguém e que o nosso próximo programa seja iluminado como este que está sendo encerrado aqui infelizmente mas necessário devido ao tempo um abraço Chicão e camaradas até o próximo encontro legal 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 hoje Helena Suti hoje com a percepção da idiotia reinante compreendemos a grandeza de uma educação democrática e fala que Celso Jovenardi abração Chicão lá de Guarapari no Espírito Santo Helena dá um abraço a todos obrigado a gente que agradece a presença de vocês aí então clarece por favor suas despedidas e nós vamos fazer o programa para vocês falarem mais nós da frente de lutas chamamos os pais os estudantes para que estejam junto conosco para que a gente possa mudar esse quadro a gente tem condições juntos de mudar esse quadro e para que o governo tome tento passe a prestar atenção na questão da educação e até mesmo de outros setores públicos a gente chama uma greve geral nacional para que todos nós possamos ir às ruas com todos os critérios de segurança sanitária para que a gente possa derrubar esse governo não só o governo estadual mas também o governo federal é isso é fora Bolsonaro gente boa noite a todos Gislaine por favor suas despedidas e considerações finais também queria agradecer a todos reforço o que a Clarice disse precisamos de mais pais mais responsáveis juntos nessa luta com os professores buscar informação porque como foi a tua pergunta Chicão os pais em Curitiba eu acho que não estão sabendo nem o que está acontecendo só vão saber quando estiver acontecendo e o pior é que muitos vão aceitar justamente por essa parte cultural daqui do Paraná que é de aceitar e reivindicar muito pouco procurar saber muito pouco então eu provoco para que cheguem mais perto abram o diálogo para a gente conversar saber as opiniões e realmente o que está acontecendo obrigado a todos legal beleza professor Tchan então eu quero aproveitar inclusive tentar fazer um fim sem fim que na verdade a gente vai ter que discutir com mais tempo isso a Gislaine ela comentou sobre o que era essa língua portuguesa que no primeiro ano com o novo ensino médio não é bem uma língua portuguesa ela some e é isso Chicão a nova BNCC as informações aí a nova BNCC e o novo ensino médio no Paraná não vai ter os cinco itinerários que já é uma coisa muito ruim porque eles dizem que os cinco itinerários seriam interdisciplinares eles não são é redução como o Marcelo levantou a redução de conteúdo o professor em linguagens vai ter que se virar com uma perda da possibilidade dele dar aula e ao mesmo tempo lidar com outras áreas de forma muito precária isso não é interdisciplinaridade não vai ter cinco vai ter duas pelo Conselho Estadual de Educação só linguagens e ciências humanas e sociais porque ciências humanas e sociais porque arrebentou com as aulas de filosofia e sociologia eles vão consolidar o fim definitivo dessas áreas então é uma coisa muito ruim não tem escolha não tem protagonismo a juventude não vai decidir isso aí é na verdade a liquidação da nossa escola pública e a gente tem que fazer isso esse chamamento que a Gilles Lane fez a Clarice e Marcelo nós precisamos unificar as nossas lutas construir uma greve geral sanitária que defenda que defenda a nossa vida e defendendo nossa vida defenda nossos direitos ter uma educação de qualidade democrática acabar com o controle autoritário das intervenções cívico-militares recuperar nossos direitos e decidir sobre uma educação que seja democrática de formação da classe trabalhadora e juventude e que atenda os interesses da maioria do nosso povo então esperamos a nossa próxima não é Chicão muito obrigado e obrigado Gislane Clarice e Marcelo pelo debate e espero que a gente tenha ajudado a acumular forças para essa grande tarefa que é defender a escola pública os nossos direitos e a nossa vida muito obrigado legal 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 agradeço a Clarice Bonfim a Gislane o professor o professor o Marcelo o Marcelino e a todos vocês que nos acompanharam até agora olha uma hora e trinta e quatro minutos de live e foi muito legal teria muito mais coisa ainda para muito mais assuntos muito mais debate está aqui o Celso Giovenardi aqui falando grandes feras debate de primeiro mundo está aí lá de Guarapari então nós vamos sim marcar vamos deixo aí com o Marcelo com vocês também o contato temos um assunto assim assado o espaço aqui é aderto para os pensamentos progressistas beleza um grande abraço a todos vocês e até a próxima vou fazer uma panca aqui que eu vou depois eu vou eu vou printar aqui para botar no meu blog vocês puderem se inscrever no meu blog também aí no Instagram no Youtube eu agradeço muito beleza 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 valeu um abraço a todos vocês aí a todos vocês a todos vocês eu agradeço a todos vocês